E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora Olha Vou até atrás dele aqui só pra ver Ele tá doido pai É barreiro É só o barreiro que você vê isso Não precisa de caminhão mais não Jesus 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 . . . Oh my f*** The blue is a playlist. That's why... Now I think the one... Oh. Really? Wow. Oh my god, what the heck happened? I don't know, frickin' breaks went somewhere. Decided that that's how I should be. Well don't you think... I'm speaking at you, I'm sorry. No, you're getting a little exciting. I'm sorry. Eu acho que eles estão fazendo isso porque eles acham que seria efetivo para apresentar essa forma. Então, se você for googling um, no Nikes, e então as você... Oh, that's, that's fantastic. I even see, uh, sparks flying. Oh, that is so great. Oh, that is so great. Oh, that is so great. E aí 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 E aí